São Paulo buscando mercadoria E a gente ousou vim de moto Loqueia tudo aqui, ó Já tirei foto aqui pro store da loja Aqui com o vestido midi E meu nominado me ligou, que tinha caído de moto Perdi uma pessoa da minha família fazendo um provador Mais um pedido, na real saiu dois pedidos Entregas agora pela parte da manhã e também pela parte da tarde Começando mais um vlog, segunda-feira São Paulo buscando mercadoria O Guilherme, hoje a gente ousou vim de moto Não tem onde deixar o capacete Só não lembramos aonde deixar o capacete Mas chegamos aqui Vou andar assim aqui em São Paulo Chegamos aqui Vou tentar gravar um vlog aí de uma semaninha pra vocês Se pediram, bora lá Hoje tá vazio, não sei se é pelo horário Bom, já terminamos aqui as reposições Agora é só colocar no baú as outras coisas Acho que dá certo Oi gente, aparecendo por aqui Agora são mais ou menos duas horas da tarde Eu filmei pra vocês que a gente foi buscar algumas reposições Acabei trazendo algumas novidades também Que eu já queria trazer desde a outra vez que eu tinha ido pra São Paulo Mas não tinha as cores que eu queria e dessa vez teve Então eu trouxe também E agora a gente chegou Já deu tempo de dormir de novo Porque a gente foi bem cedo buscar as reposições em São Paulo Já cheguei em casa, tomei um banho E agora eu vou começar a produzir conteúdos, né? Com as peças que chegaram de reposição E as que chegaram de novidade também Já pra subir pro site, tá? Tem que organizar aqui o estoque, ó Como tá vazio aqui Então tem que colocar as peças aqui Organizar tudo Colocar peço Então aqui está As sacolas Bom, como eu disse Eu fui buscar reposição Então Tinha três modelos de vestidos que eu precisava fazer em quantidade Algumas peças E Eu não consegui porque o fornecedor nem estava lá hoje Não sei o porquê Mas o primeiro modelinho é esse Peguei nove peças dele Ó Ele é esse modelinho de colinha E embaixo Ele é Midi Então é um vestido midi E também trouxe reposição Dessa Regatinha que eu estou Que foi sucesso, gente Ela tem um ótimo custo Benefício E assim Eu trouxe Nessas opções de cores, tá? Preta Cinza Verde Fúcsia E aí eu trouxe reposição Desse vestido aqui Que também Da outra vez eu tinha trago Mas não trouxe em grande quantidade E aí o cliente ficou sem Que é nesse modelinho aqui Ele é um vestidinho curtinho É Regatinha De novidades Que eu já queria ter trago da outra vez Só que o fornecedor não tinha Então definitivamente Não deu pra trazer da outra vez Olha o que é Que corta, gente Tem muita peça Ó Começando por esse cropped Que olha que lindo, gente A alcinha dele é bem fininha Tá vendo? Ele é um tecido suplex Com fogo duplo Que é ótimo Que ele é bem grossinho Trouxe verde Rosa que tá lindo Eu trouxe esse outro modelo Que é um modelo básico também Desse de alcinha curta De fininha Também veio o vestido, ó Olha o vestidinho dele Que coisa mais linda E também veio no branco Vestidinho Ele é forro duplo, tá? Então não fica transparente Aquele outro cropped Também veio no modelo vestido Ó Que lindo E também veio o preto Estava ao contrário E basicamente foram essas as peças Preciso tirar foto Fazer conteúdo Jogar pro site E bora lá Coloquei tudo aqui, ó Já tirei foto aqui pro store da loja Agora eu vou começar a organizar ali Essas peças Pra começar depois a tirar foto Já arrumei as blusinhas aqui pra baixo Junto com os body Os vestidos ficaram aqui Aqui eu vou organizar os cropped Mas acabou Os cabides Tem pouco Pro tanto de cropped Então provavelmente eles vão ficar na prateleira Acabei de almoçar Vou organizar aqui pra vocês Como eu mostrei E agora eu vou começar a tirar as fotos Tô aqui com o vestido midi Já tirei foto no corpo De todas as pecinhas Que faltava tirar foto no corpo Algumas já tinham Inclusive Porque foi reposição De algumas peças Algumas não tinham Aqueles vestidos não tinham A cropped também não tinha Mas já tirei foto Agora só falta subir pro site Mas Agora eu vou tirar foto Do Deles na arara Fazer uns videozinhos Pra postar também Decidi por última hora agora Que eu vou fazer um provador também Então Aguardem aí Como eu uso o celular Eu sempre falo aqui no vlog É mais difícil de eu ficar lembrando De gravar toda hora Mas eu sempre dou um feedback aí pra vocês Tá bom? Já fiz o provador Já cadastrei as peças no site Aí agora Eu vou dar uma pausa Pra tomar um café da tarde Estamos 6 horas da tarde agora Meu namorado foi buscar Um pãozinho A gente vai tomar um café da tarde agora E depois eu volto pro estoque Tô postando aos poucos O provador que eu fiz já Revelando as novidades aí Pro pessoal já ir comprando Pra gente já estar fazendo entregas aí Nessa semana Então É isso gente A gente ainda tá ali Eu vou mostrar pra vocês Como que eu Geralmente eu mostro Aqui no perfil Eu uso essa arara aqui Gente Que eu não sei a medida dela Essa arara foi meu pai que fez Meu pai mexe com essas coisas Inclusive ele fez E eu nem deixei ele terminar Acabamento Nem nada Porque Eu já queria usar Entendeu? Então ele ia lixar ali Ia pintar melhor Mas aí eu Quando ele fez Eu nem deixei E aí ficou por isso mesmo Atrás inclusive Nem tá pintada gente Porque eu realmente queria usar Eu uso ela ó Pra mostrar as opções de cores Gosto de tirar foto Pro perfil Também aqui Acho que fica bem legal Vou deixar aqui Como eu fiz hoje Eu coloquei todas as peças Que eu tinha pra mostrar Chegou novidade Chegou reposição E mostrei nos stories Para os clientes Dessa forma Fiz uns videozinhos Bem legais Eu acho que fica bem profissional Então é isso Vou tomar um Café da tarde agora As peças já estão aqui Olha Deu uma enchida aqui Preciso colocar ainda Os cropped ali E organizar as blusinhas Aqui de novo Tomando um chazinho Pãozinho Bom Voltei aqui pro estoque Percebi depois Que eu não tinha cadastrado Um cropped Acabei de cadastrar aqui Tomando um danoninho E agora Vou terminar de organizar O estoque E finalizar o dia Por aqui Já saíram Três pedidinhos Falta a confirmação De pagamento Aí eu já anotei aqui Hoje é segunda-feira E as nossas entregas Acredito que serão Feitas na quarta Mas já disse no começo Vou tentar fazer aí Cinco dias comigo Praticamente uma semana Então esse vídeo Vai ao ar Na sexta-feira Hoje é segunda Então vamos ver Como vai ser a rotina aí Durante essa semana Tá bom? Mas vou mostrar pra vocês Como que tá o estoque Bom Finalizando segunda-feira Estoque organizadinho Já separei ali As três pecinhas Que eu tô esperando O pagamento Deixei arar ali Porque amanhã Eu vou tirar fotos Para o perfil E basicamente É isso É assim que se encontra O estoque Agora são sete e quarenta e quatro Tô finalizando o dia por aqui Vou desligar o computador E descansar Que amanhã tem mais Amanhã eu pretendo fazer Conteúdos Para o perfil da loja Vamos ver se sai algum Reels também E é isso Tá? Bom dia Já acordei Tomei um café Lavei meu cabelo Hoje é terça-feira E eu tenho treze pedidos Para embalar Por enquanto Ainda falta Confirmação de pagamento De alguns Mas graças a Deus Já tem três Para embalar Faremos entregas amanhã Na quarta-feira Então hoje vai ser um dia Mais off aqui no estoque Onde eu vou tirar foto Das peças para postar no perfil Tentar fazer uns videozinhos também Embalar pedidos E é isso Então bora lá me acompanhar Mais um dia aí E do nada Vamos de atualizações Tinha acabado de gravar Aquele take para vocês E iniciar meu dia Embalando os pedidos E aí meu namorado me ligou Que ele tinha caído de moto Aí eu fui lá Tudo Só que aí a gente não tinha passado No hospital ainda Ele está com a mão Doendo Aí a gente vai lá Para ver se tira o raio-x Passa remédio Alguma coisa Porque a gente não tem E é isso Aí dei umas pausas Por conta disso Só dor de raioça Gente De volta ao estoque Tudo certo agora O Guilherme foi lá Tirou o raio-x Está tudo ok Com a mão dele A gente já sabia Que não tinha quebrado Mas por estar inchada Doendo E a gente não sabia Que remédio ele tomar Aí a gente tinha ido lá Agora são Três e pouco Já cheguei E tomei um cafezinho Da tarde Que loucura Gente Vou embalar os pedidos Aqui agora E fazer as fotos Que eu fiquei de fazer Vou mostrando para vocês Aqui tem três pedidos Que já foram pagos Tem mais aqui Esperando para serem pagos Embalei esses três pedidos Nem mostrei aqui Porque eu estava filmando Para o Rios No Instagram E Mas basicamente Foi isso E são entregas De amanhã Oi gente Quem estou? Ontem eu não gravei Nada por aqui Fiquei off mesmo Era para ser o vlog De cinco dias aí Certinho De segunda a sexta Para vocês Mas aconteceu Que terça-feira Eu perdi Uma pessoa Da minha família E aí ontem Na quarta Fiquei off Para essa situação E é por isso Que eu nem gravei Mas ontem A gente fez sim As entregas Eu fiz a entrega Pela parte da manhã E também A noite Eu fiz mais duas entregas A gente teve cinco entregas E eu nem filmei nada Porque não estava muito Com a cabeça para isso Então estou voltando No vlog Hoje Quinta-feira Para mostrar aí Meu dia Mas é isso Voltando aqui A programação Trabalhar Hoje eu vou mostrar O meu look do dia Que eu estou de closet Inclusive eu estou com Esse cropped Que é da loja Meu shorts também é Vou mostrar aqui agora Agora são meio dia Vim tarde para cá Aqui está Tomei café Daquele tempo Hoje não temos entregas Mas as entregas Serão marcadas para amanhã Eu tenho que falar Um pedido para amanhã também Mostrar o meu look Aqui para vocês também Mostrei no Insta da loja Inclusive Viciam a loja Se vocês ainda não seguem Eu estou com o cropped Aila Que é o cropped Que chegou aqui Essa semana Eu peguei um preto Para mim Esse shorts Também é da loja Ele tem esse detalhe Ou em elástico Tá vendo Peguei um prêmio Já um tempo E no pé Uma rasteirinha E esse é o look do dia Bem confortável Para embalar pedidos Vou começar a embalar Um pedido aqui Mas vou gravar Para o rios da loja Almocei Agora eu vou separar Quatro opções de looks Para eu estar fazendo Um provador E falando mais detalhadamente Sobre cada um E também gente Hoje eu vou separar As peças que ficaram De dezembro Sabe? Final de ano Para colocar tudo Na promoção No site Montar uma aba Só para isso Porque tem bastante Pecinhas ainda Inclusive Então eu farei isso Também hoje Separei aqui Quatro opções de looks E do nada Minha internet parou de pegar Mas eu vou gravar Os looks todos E depois Quando a internet voltar Eu vou postando No Instagram Mas já vou deixar Gravado o provador Para não ter erro Acabei de fazer O provador Voltou a internet Já estou postando Tudo Aproveitar Antes que caia Não sei o que está acontecendo Com a minha internet Que está bem estável Hoje Então estou aqui postando Inclusive vou deixar aqui Uns takes do provador Que eu fiz Mostrei quatro opções De quatro ideias No caso De looks Para as clientes Estarem usando No final de semana E estou postando agora É isso Agora são cinco horas Saiu mais um pedido Na real saiu dois pedidos Para agora Ainda não são peças Do super sale Das peças que eu joguei Da promoção Que eu falei que ia colocar Porque geralmente São últimas peças Peças que estão Desde dezembro Então Fiz essa aba Lá no site Vai ficar Até esgotar Então anotei Aqui todos os gastos Todas as vendas Ah e agora Eu vou arrumar A questão de Opção de maquininha No site da loja Porque eu estava usando Outra opção Estava usando Para ser mais específica A PagSeguro No site Só que estava demorando Vinte dias Ou quinze dias Para cair Na PagSeguro E a taxa Eu achei muito alta Então eu decidi Antecipar Então eu coloquei Vou colocar agora Para dois dias Vai ser bem dois dias A taxa é um pouco maior Mas Se a gente coloca Na ponta do lápis Dará a mesma Então Eu preferi trocar Então No momento Está sem a opção De maquininha de cartão Então Quando a pessoa Quer comprar pelo cartão Aparece lá a opção Para nos chamar No whatsapp Que eu envio o link De pagamento Da minha maquininha Que é a Samap Mas eu vou arrumar Certinho Para não ter erro Então Estou fazendo isso agora A propriedade do celular Para enviar Código de confirmação Essas coisas Mas basicamente É isso Fui embalar Um dos pedidos Que tinha saído Porque esse pedido Era para ser entregue No outro dia de manhã Então eu já comecei Embalando Como era um vestido branco Eu coloquei Nesse plastiquinho Coloquei o nosso adesivo Coloco sempre Cheirinho Na nossa sacola Os brindes Que vão É um flyer colecionável E dois adesivos Pedido embalado Valei esse pedido Eu também já tinha Arrumado a questão Lá do crédito No site Que eu falei Que ia arrumar Pela PagSeguro Mercado Pago Deu tudo certo É... Basicamente esse foi meu dia Essa foi minha quinta-feira Bom dia Sexta-feira Sextou Já estou aqui Já levantei Me arrumei Vim para o estoque Que a gente vai ter entregas Agora pela parte da manhã E também pela parte da tarde Então bora lá Ontem eu coloquei Algumas pecinhas No Super Sale Lá do site E já saiu Dois pedidos No site É... Das pecinhas E é isso Bora lá Vou embalar pedido Agora Saí para a entrega Dez e meia Agora são nove e pouco E basicamente É isso Já está indo Hoje Vai dar tudo certo O estoque Está assim Está bagunçado Porque ontem Eu não amei Hoje Eu preciso limpar ele também Finalizando Os trabalhos Hoje Mas eu vou iniciar Aqui ligando o computador Para separar os pedidos Que eu preciso entregar Agora pela parte da manhã O look do dia É esse Coloquei uma Blusinha Mais soltinha Inclusive Tem uma última Dessa disponível No nosso Super Sale Só que é nude E ainda estou com Mesmo shortinhos de ontem Porque quase não usei Então coloquei ele Novamente Esse é o look Do dia Então eu estava terminando Aqui de embalar Esse pedido Eu fiz um videozinho Também Mostrei no Instagram A cliente que aproveitou O Super Sale Já para incentivar E mais clientes A aproveitarem Saiu mais um pedido Para a entrega Agora pela parte da manhã Então eu vou embalar Aqui rapidinho Já já eu mostro Para vocês Bom Vou fazer essas entregas Agora Fazer de carro mesmo Vocês viram aí Durante o vídeo Também Dessa semana Que o Guilherme Caiu de moto E ele ia fazer Essas minhas entregas Mas infelizmente Ele está Com o pé machucado E está bem ruim Então vou fazer de carro mesmo Geralmente eu faço Dia de sexta-feira De carro mesmo Mas se ele estivesse Com o pé ok Hoje ele faria Mas bora lá Fazer as entregas Do dia Olha como eu reapareço Gente que calor Fiz as entregas Cheguei Estava ajudando A minha mãe ali no almoço Agora são mais ou menos Uma e meia Duas horas Por aí Efetuei mais uma venda Preciso embalar Vou embalar com vocês E basicamente é isso Gente O dia hoje está passando Voando Eu tive que passar no banco Também para resolver Algumas coisas Por isso que eu demorei Para voltar das entregas Eu saí das entregas Era dez e meia E aí como eu tive que Passar no banco Resolver algumas coisas Gente fiquei uma hora No banco só para resolver Mas nem filmei essa parte Porque eu esqueci Real O pedido é o da Bárbara Então a Bárbara pediu Duas regatinhas E um short man black E pedido da Bárbara Está embalado com sucesso Eu tenho mais um Para embalar Vou embalar aqui Com vocês Tudo bem Estou aqui vendo os comentários Aqui do vídeo E é o seguinte A minha mina me proibiu de dar grau Então eu já vou filmar ela aqui Bom Vou fazer a última remessa de entregas Agora O meu motoboy está indo de copiloto Tá ligado Com a perna Não pode nem mostrar muito Porque senão vocês vão ficar agoniadas De leitinhos naturais Cheguei Vou mostrar o que eu comprei Comprei esse saco de bombom Para dar de brinde Agora no mês da mulher E esse creme Para as mãos Eu já tinha aqui Eu tenho um estoque dele Para brindes E aí eu comprei Esses Ai esqueci o nome Gente, para colocar o creme Colocar o logo da loja Tudo certinho E dar de brinde Em compras Acima de 150 Ou 200 reais Eu nem sei como que está esse vlog Mas Eu vou finalizar ele por aqui Eu ia mostrar Organizando Paixinando aqui estoque Mas gente Agora é seis e alguma coisa Esperando o computador ligar E Eu acabei de chegar nas entregas Também passei na doceria Como vocês viram E Eu vou deixar Para organizar Tudo certinho Estoque Amanhã E aí eu já inicio Outro vlog De rotina Mas basicamente Esse foi Quatro dias aí comigo Tive que pular um dia Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De se inscrever no canal De me seguir Nas redes sociais Tanto a minha pessoal Quanto a loja Vou deixar o site O link De todas as redes sociais Também Aqui na descrição Desse vídeo Tá bom Vou editar esse vídeo Para postar ainda hoje Então É isso Um beijo E até o próximo vlog